Temos problemas no Brasil, temos a questão da pandemia, temos uma das maiores crises que é a falta da água no Brasil. Tivemos também a deada, isso impacta na ponta da linha infração, em sacrifício para todos nós. Isso é um empoderado, mas nós temos que enfrentar esse problema, buscar cada vez mais soluções para os negros e não deixar que um pequeno grupo, que parece que mantém refém um outro pequeno grupo, daí surgem chantagem para que venhamos a ter uma eleição sem qualquer forma de ser alcançada. Quem fala que ele é utilizado e é criatura, ele nem tirou a dor, é quem não tem amor a relater o lugar. Seja, é como respeito do seu povo. Contra as pessoas, tem que reconhecer qual é o seu lugar. Não vou entrar em provocações baratas, eu quero uma forma limpa de realizar eleições. Contra as pessoas, quem for contra a vontade de vocês, que é a vontade pública dos olhos, que é o voto democrático, que sacou contra a democracia. Nós somos a maioria do Brasil. Nós estamos do lado certo. Nós não vamos esperar acontecer para depois tomar a providência. Juntos, nós faremos o que tiver que ser necessário para que, repito, haja contagem pública dos olhos e tenhamos eleições democráticas um ano que vem. O poder é que estão juntos. Não estão aqui, em forte alguma, querendo impor a minha vontade e a vontade de vocês. É preciso que estamos com todos que não tem muitas pessoas. Para quem não tem respeito para conosco, eu convidarei o povo de São Paulo, a morte oficial do Brasil, a paulista, para que o som dele, a voz do povo, seja ouvido por aquele que tem, pegou, em golpear a nossa democracia e o povo lá, dizer que o voto tem que ser votado, que a vontade tem que ser pública e que o voto tem que ser impresso, da forma como se propõe a pede da deputada Biaquices, que tem o relatório político de barro, tem que ser dessa maneira, que o parlamento também responde pela vontade popular. Fui parlamentar há uns 22 anos e nós devemos lealdar ao povo das mesmas. A maioria da Câmara, pelo que sei, é favorável aos votos impresso. É uma minoria que foi agora escondida por índices, depois de uma reunião contra o Barroso. O ministro que se deseja o primeiro a buscar o lado, só por parência das eleições, está exatamente o outro lado. Assim sendo, o que nós queremos, o que o povo exige, e se o povo exige, e me der, esta conta, pode ter certeza. Achuntando a morrida do parlamento brasileiro, teremos eleições linfas, os votos democráticos e uma contagem pública do voto. Ainda você está na rua, no domínio, o povo exige, e se o povo exige, e se o povo exige, e se o povo exige. Eu desejo que depois dessa manifestação que está dentro e vai morar no Brasil, algumas autoridades. Hoje nós estamos demonstrando incensíveis, sobra para mim uma última oportunidade. Repito, vou colocar o povo, convidar o povo do seu povo a comparecer a todos. E de acordo com esse sentido, vocês realmente nos sinalizando como devemos nos comportar. Esse desejo de vocês será cumprido aqui em Zazinha. E por sempre estaremos ao longo do povo, ao longo da filosofia e lutando por nossa liberdade. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, parabéns. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Vamos lá. Tchau, tchau.